Esse assunto de feminismo sempre dá muito pano pra manga, porque além de ter muitos anos desde que as primeiras sementes do feminismo foram lançadas, algumas pessoas ainda dizem que cada mulher tem o seu próprio feminismo, subvertendo e ressignificando o movimento o tempo todo, tornando a definição do feminismo mais elástica que um chiclete. Pensando nisso, eu decidi criar essa série aqui no canal chamada Desconstruindo o Feminismo, onde eu pretendo esclarecer algumas das falas que nós ouvimos muito por aí, e eu espero que vocês gostem. Bom, como vamos tentar destrinchar o feminismo e explicar as falas mais repetidas, precisamos começar por um ponto importantíssimo, a linguagem. O feminismo, assim como outros movimentos ideológicos totalitários, utilizam a linguagem como uma arma poderosa de doutrinação e coerção. Essa tática não é nova e foi batizada por George Orwell de Nove Língua, em seu livro chamado 1984. Esse livro foi publicado logo após a Segunda Guerra, em 1949. E nele, o autor conta uma história que, como o nome sugere, se passa em 1984, ou seja, o autor narra uma história 35 anos à frente do seu tempo. Seria como se eu escrevesse um livro hoje, contando como eu acho que seria em 2055. Além do livro, essa história também é contada em um filme, que, obviamente, não é tão bom quanto o livro, mas, como ele está disponível aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês assistam, caso tenham curiosidade. De forma grosseiramente resumida, nessa história nós temos uma sociedade que é controlada por um governo totalitário. O partido que governa é chamado de O Grande Irmão, ou Big Brother. E esse governo vigia todas as pessoas o tempo todo, de todas as formas, inclusive usando câmeras. As pessoas que vivem nessa sociedade, elas vivem com medo o tempo todo, elas não podem confiar em ninguém, elas não podem expor suas ideias, isso é chamado no livro de A Polícia do Pensamento. E a Novi Língua, ela foi uma das táticas criadas por esse governo, a fim de controlar o pensamento das pessoas, e, consequentemente, as suas ações, para que nenhuma pessoa venha se tornar uma ameaça ao Grande Irmão. Novi Língua nada mais é que uma nova língua, onde as palavras são removidas do nosso vocabulário ou o seu significado é alterado. O objetivo é restringir o caminho que os nossos pensamentos percorrem, porque uma vez que a gente não consiga encontrar as palavras apropriadas para nos comunicar, ou que a gente não consiga entender o significado das palavras, a nossa possibilidade de raciocínio fica comprometida, tanto a ponto de a gente dizer coisas absolutamente contraditórias, porque nós escutamos das outras pessoas, nós escutamos dos líderes, nós repetimos, mas a gente nem sequer para para pensar sobre o que a gente está dizendo. Por exemplo, no livro, a grande massa da população, ela repetia alguns jargões como Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão e Ignorância é Força. A gente pode ver essas falas e pensar, meu Deus, que coisa contraditória, quem seria capaz de dizer algo tão contraditório? Mas isso não é tão diferente do que nós vemos hoje em muitas ideologias, inclusive no feminismo, aliás, principalmente no feminismo. A começar, porque encaixaram as mulheres, que são a maior parte da sociedade, nas minorias sociais. Depois dizem que a mulher é oprimida, mas ao mesmo tempo também dizem que ela é empoderada. E seria bom se parasse por aí. Mas pesquisando aqui alguns minutinhos na internet, veja só o que eu achei. Dizem que se posicionar contra o feminismo já é um ato feminista. E pior, dizem que o aborto é uma legislação a favor da vida. A gente tem que rir para não chorar de desespero. Tem um outro livro que explica um passo a passo para a implementação da nova língua, que é o livro chamado Ideologia de Gênero, do autor Jorge Scala. E eu quero ler um trechinho aqui para vocês. Essa tática, ele está falando da nova língua, é aplicada através de um movimento envolvente, utilizando para isso os meios de propaganda e o sistema educacional formal. A estratégia possui três etapas. A primeira consiste em utilizar uma palavra da linguagem comum, mudando-lhe o conteúdo de forma subrepetícia. B, depois a opinião pública é bombardeada através dos meios de educação formais, a escola e informais, os meios de comunicação de massa. Aqui é utilizado o velho vocabulário, voltando-se, porém, progressivamente ao novo significado. E C, as pessoas finalmente aceitam o termo. A ideia desses grupos é mudar de tal forma o significado das palavras que a gente vai perdendo, pouco a pouco, a capacidade de pensar. O legado histórico que os nossos antepassados nos deixaram cai no esquecimento. A nossa identidade é apagada, é massacrada, para que tudo que a gente conheça seja a doutrinação que aprendemos. Vejam só o que diz um dos personagens do livro 1984. Lá por 2050, ou antes talvez, todo o conhecimento real de velha fala terá desaparecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, existirão somente em suas versões de nova fala, em que, além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo contraditório com o que eram antes. A literatura do partido será outra. Os slogans serão outros. Como poderíamos ter um slogan como liberdade é escravidão quando o conceito de liberdade for abolido? Todo o clima de pensamento será diferente. Na realidade, não haverá pensamento tal como entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade para pensar. Ortodoxia é inconsciência. Isso tudo pode parecer fictício. Podemos pensar que essa distopia apresentada no livro 1984 não vai acontecer na vida real. Mas deixa eu fazer uma última citação para vocês. Essa citação é de Hitler, em seu discurso de 6 de novembro de 1933. Vejam só o que ele disse. Quando um oponente declara não passarei para o seu lado, eu calmamente respondo seu filho já nos pertence, e você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão em um novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. Essa citação consta no livro Quem controla a escola governa o mundo. Isso tudo deixa muito claro para nós do porquê ideologias como o feminismo são disseminadas especialmente nas escolas, nas universidades e na grande mídia. Porque esses são os lugares onde a grande massa da população vai buscar informações que vão servir de base para dirigir as suas vidas. Então, o trabalho desses grupos ideológicos é apagar a história dessas pessoas a fim de contar uma nova história. Uma nova história toda enfeitada com palavras novas, modificadas, a fim de tornar aquele que escuta um alienado. Essa pessoa vai repetir que feminismo luta por direitos iguais, mas ela não sabe nem o que é feminismo, nem o que é um direito. A pessoa vai repetir que nós vivemos uma sociedade machista, mas ela esquece que nós somos a sociedade e que a palavra machista originalmente significa apenas características do homem. Ela vai dizer por aí que o feminismo conquistou o direito das mulheres trabalharem, mas ela vai esquecer que a sua avó trabalhava lá em 1930 e por aí vai. Então, com o vídeo de hoje, eu quero deixar dois recados. O primeiro é que se você ouviu uma palavra nova, pesquise pela etimologia da palavra. Não se contente com o significado pronto que apresentam para você. Não se conforme com o dicionário informal. Pesquise quando aquela palavra foi utilizada pela primeira vez e qual o seu significado primário. Isso vai te ajudar a entender sem distorções as informações que chegam até você. E o segundo recado é para os pais e mães. Fiscalizem o conteúdo que chegam até seus filhos, tanto da escola quanto das mídias. Eu vejo muitos pais preocupados com o material didático da escola que seus filhos estudam, mas poucos pais preocupados com o canal do YouTube, com os vídeos, com as séries que seus filhos assistem. E aí há um perigo, porque os revolucionários apresentam tudo de uma forma bonitinha. Eles transformam tudo. Eles podem apresentar para os nossos filhos em si e chamando de poliamor. Podem apresentar libertinagem chamando de liberdade sexual. Podem até apresentar o ventre chamando de direitos reprodutivos. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente menos esperar, terão transformado nosso filho em um militante político. Como diz no livro 1984, a revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. Então eles têm mesmo esse intuito de modificar toda a estrutura da linguagem. Nós, como pais, temos a responsabilidade de manter a liberdade de pensamento dos nossos filhos. E para isso, precisamos estar sempre, sempre, sempre vigilantes. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante também para a relevância do vídeo. E compartilhe com outras pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.